Tudo bom? Hoje eu vou fazer o vídeo E eu mergulhando assim, ó E hoje, gente Como o celular do meu pai não pode entrar dentro da água Então você vai mostrar assim pra ver Acho que é clarinho, é clarinho, né pai? É clarinho Hoje eu vou mergulhando Então vai, vai A primeira aula, mergulhando Eu vou de novo, tá? Olha aqui, vem olhando Meus parabéns É muito difícil E agora, nadando Cachorrinho, estilo cachorrinho Tá, pai Vai E agora, qual que é o último? Não, não Tem como, porque eu tô segurando o celular Não, só ficou aqui Vai Qual que é o último vídeo? É eu nadando assim Eu vou desmergulhar E eu vou desmergulhar mais uma vez Pra vocês verem Ah não, acho que eu vou pular Agora eu vou pular Agora eu vou pular Agora eu vou pular Gente, tchau tchau Beijinho doce Com gostinha de Deixa eu ver Coco Tchau 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 Tchau